Agora, pessoal, vamos escutar aqui o próprio repórter desmente que o celular do Vanderlei deu sinal ali naquele local. Ele mesmo fala que só a Lucilene deu sinal ali naquele mesmo local. Lembrando que essa reportagem aqui, Ossada Encontrada em Área de Mata, foi feita após ter encontrado o saco na Maria Estela, ter encontrado aqueles objetos dentro do barra onde a Dona Márcia diz antes que ela foi lá, que ela foi desenterrar, porque senão ninguém via que estava enterrado, certo? Então, ali foi a segunda vez. A terceira vez foi aqueles objetos brancos que elas encontraram também. Elas estavam fazendo tudo só. A Lucilene com os cabelos arrancados falando que ali está fedendo. E agora, vamos escutar o Percival falar a história do celular do Vanderlei. E vamos continuar, porque aqui nós vamos ver o final disso tudo. Primeiro o saco da Maria Estela, depois jogado dentro do barro, depois elas vão buscar sozinha, e depois o que é que acontece? Essa mesma situação, elas estão no local onde foi encontrado o quê? Ossada é encontrada em Área de Mata. Vamos continuar. Vejam, vocês, os cães farejadores foram usados na Mata, naquela região. Agora, vamos escutar bem direitinho. Se não der para escutar, sim, por favor, coloque o fone do ouvido, porque isso que o senhor Percival vai falar aqui agora é muito importante, certo? Para desmentir a todos que inventaram essa história, que o celular do Vanderlei esteve na olharia e que as autoridades falaram. Vamos. Estão vendo vocês? Deixa eu voltar aqui mais uma vezinha, porque é muito importante isso que ele fala, que não foi encontrado o dor de Vanderlei aí dentro dessa olharia, como as autoridades já tinham, com certeza, falado para o advogado da família. Agora, a pergunta que fica, por que a família voltou a ir procurar a tuia de barro, hein? Por que a família voltou a ir procurar o quê na olharia? Se as autoridades já tinham falado que não tinha nada na olharia, hein? É muita desconfiança, né? Agora, vamos escutar mais uma vez o Percival falando a realidade que realmente o celular do Vanderlei nunca deu sinal aqui dentro desta olharia. E a mata que o Vanderlei estava com a mulher, eu não vou falar aqui, tá entendendo? Mas quero dizer para vocês, desculpa, que não foi na olharia e aí a família quebrou a cara. Sabe por quê? Porque elas mandaram jogar tudo na olharia. Primeiro foi numa tal de Maria Estela, depois foi num barro da olharia, depois foi na olharia. E para terminar, elas encontram, não. Elas mandaram jogar o resto que, da olharia, daquele lençol branco, dessa última gravação, da terceira vez. Elas levaram de volta para a olharia e depois fizeram o quê? Cortaram tudo, cortaram, picaram a pobre coitada, queimaram tudo, o resto e lavaram os ossos, colocaram dentro de um saco, mandaram jogar aqui de novo na olharia e depois o que é que acontece? Vamos escutar. Vamos ver aqui agora o Percival falando a verdadeira história. Veja, o Vanderlei fala que nunca esteve aqui e realmente ele nunca esteve aqui. E da primeira vez que ele entregou o celular dele para o delegado, o delegado descobriu aonde o Vanderlei estava. Isso é segredo de justiça. Eu não vou abrir a boca para falar aqui agora, mas nós sabemos que o Vanderlei nunca esteve aqui na olharia e que o sinal do celular dele também nunca esteve aqui na olharia. Mas nós sabemos e vimos e provamos através de vídeos que a família esteve na olharia. Vamos! Agora, atenção, atenção, meu povo de casa. O outro povo, encontraram nessa região de Mata, um março de ossada. A ossada é humana? Ok. O que pode ser a ossada do animal? Quem vai falar comigo primeiro vai ser a Gisele. Gisele, a família tem a solução que a ossada pode ser também uma ossada animal. Pode ser a pessoa animal encontrada naquele terreno, naquela região, onde ela teria sido levada, supostamente, no indicado pelo cachorro da polícia, certo? Certo. Mas mesmo com a possibilidade de ser mostrada do animal, o coração da família começa a bater mais forte. Certo. 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 Eles ficaram entregando aqui o corpo, o resto das orçadas de Lucilene. Continua. Estão vendo? Ele corrige na hora que o Van, ele vai falar o Van de Lei. Aí ele fala o quê? A Lucilene, vamos prosseguir. Realmente, amiga, não nega. Realmente não nega. Tá aqui, minha amiga. Tem coisas do motel, que era do motel e que estão aqui. Como eu quero dizer para todos que até agora, realmente, essa foi a última vez, a última data que eu, através da família, encontrei isso aqui tudinho. Se isso aqui é da Lucilene, eu não posso provar, não posso comprovar. Mas posso dizer, sim, que aqui nesse mesmo lugar onde está essa orçada, tem coisas que realmente não combina. Porque tem coisas que, em primeiro lugar, está onde a vítima também morava, onde a vítima vivia e não poderia estar aí junto dessa orçada. Que a própria família entrega e, como a própria família faz questão de dizer que as autoridades nunca foram buscar. Como, por exemplo, esta panelinha aqui, que eu posso afirmar que esta panelinha aqui é a mesma panelinha que está lá na calçadinha que a Lucilene está sentada. Só que esta panelinha ali, ela tem a cor do barro e, aqui, esta panelinha foi lavada também com algum produto para tirar a cor dela ou ela realmente está melada, toda melada de cimento que também está quebrada. Vejam vocês tudo isso aqui. Estão vendo isso aqui? Vejam isso aqui. Tudo foi dado pela família, certo? Tudo isso aqui foi dado pela família. Agora, vamos ver também que a própria família também mostra esse tal desse frasquinho, que eu também encontrei esse frasquinho. Pode ser, que eu digo que pode ser 100% o frasquinho que também está na Pirassununga e que a própria família que encontra isso aqui, como elas dizem que encontraram, né? E depois volta atrás e diz que foi alguém que encontrou. Eu quero dizer que esse mesmo frasquinho também foi encontrado aqui, na mão da própria família, onde elas tudo mostram isso aqui para nós todos. Vamos continuar. Vão ter... 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 Vão ter...